Antes de a gente começar inscreva-se em nosso canal. O animal mais preguiçoso do mundo é a preguiça de três dedos, também conhecida como Bradipus Slot. Esse animal é encontrado em florestas tropicais da América Central e do Sul, e é conhecido por sua lentidão e hábitos de dormir durante a maior parte do dia. De fato, as preguiças podem dormir até 20 horas por dia. Além disso, elas se movem muito devagar e geralmente se alimentam de folhas e frutas, o que lhes fornece energia suficiente para passar o resto do dia descansando. As preguiças têm uma reputação de serem animais muito calmos e pacíficos, e raramente são vistas em movimento. As preguiças também possuem algumas adaptações físicas que as tornam ainda mais lentas e preguiçosas, como suas garras longas e curvas, que lhes permitem se agarrar firmemente aos galhos das árvores sem precisar gastar muita energia. Além disso, as preguiças têm um metabolismo muito lento e uma temperatura corporal baixa.